Olá, é com grande satisfação que hoje apresento para vocês um vídeo inédito a respeito da Lonstalita. Vocês devem estar lembrados daquele vídeo polêmico que circulou um tempo atrás, de um cidadão segurando uma bola de alumínio dizendo que se tratava de um raro diamante chamado Lonstalita. Infelizmente, esse vídeo enganou e iludiu muitas pessoas. O vídeo provavelmente deve ter recebido mais de um milhão de visualizações. Porém, essa bola que ele está segurando é a bola de alumina usada na indústria de moinhos e pode ser facilmente adquirida na internet, basta digitar ali esferas de alumina e vocês encontrarão o mesmo material. E aqui nesse vídeo eu apresento para vocês de como que é realmente a verdadeira Lonstalita, que não tem nada a ver com aquela esfera de alumina. A Lonstalita é um polimorfo hexagonal de carbono encontrado em certos tipos de meteoritos. É uma forma semelhante ao diamante, no entanto, hexagonal. Foi encontrado pela primeira vez em 1967 em cristais microscópicos associados ao diamante em restos de meteorito no Arizona. Inicialmente, acreditava-se que tais meteoritos traziam essa Lonstalita, ou seja, um diamante espacial. Porém, mais tarde descobriu-se que certos tipos de meteoritos, que já traziam os elementos necessários para sua formação, ao colidir em solos contendo grafita, formavam então esses cristais chamados de Lonstalita. Aqui então temos a matriz, que é o meteorito misto, e do momento que ele foi cerrado, descobriu-se então esses fragmentos raríssimos da Lonstalita, tal qual vocês podem ver aqui. Esse minério é 58% mais duro do que propriamente o diamante. É um evento raríssimo. E trago para vocês em primeira mão este vídeo, que foi uma cortesia do Instituto IbraPen, que faz a identificação e a classificação de meteoritos aqui no estado de São Paulo. E lembrando, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado. Até a próxima.